E hoje vamos testar esse carregador da Somitec, pessoal, de 160 watts. É um carregador insano com seis conexões USB. Quatro conexões do tipo C e duas conexões do tipo A. Pessoal, é um monstro. Eu venho até com base pra você colocar esse carregador de pé. Dá pra ligar notebook nele, pessoal. É muito bom. Hoje é um box nesse vídeo e depois vai ter o vídeo de teste dele. Vou testar ele com notebook, com outras eletrônicas e até com drone. Se você ficou interessado em adquirir esse carregador aqui, pessoal, monstrão bem top e insano de potência, vai aí na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Lá vai ter os links pra você estar adquirindo diretamente com o vendedor que me enviou esse carregador aqui, pessoal. Vamos agora tirar esse carregador insano da embalagem, tá, pessoal? Olha só, ele vem aqui com a base pra você estar colocando ele em pé aqui apoiado. Vem com adesivo 3M pra você estar colando aqui embaixo. Então você forma uma basezinha pra deixar ele de pé. Cabo com conector pra estar conectando ele na tomada. Já vem no padrão brasileiro. E aqui nessa embalagem vem a criança. Olha só, a Somitec. Pessoal, 160 watts. Esse é um carregador GAN. Tanto que o nome dele vem escrito desktop. Então, desktop GAN carregador. Então, olha só aqui. Aqui tem todas as informações técnicas dele. As conexões de saída, todas as potências. As potências que eu informei pra vocês. Aqui está as conexões na frontal dele. Essa USB mais potente com 65 watts. Essa tem 35. Essa tem 25. E essa tem 20. Então, pessoal. Ele tem vários suportes a vários protocolos de carregamento. Então, vai de Xiaomi, DJI, Apple, Macbook. Todos esses produtos que vem aqui. Motorola, Lenovo. Conecta tudo aqui sem nenhum problema. O protocolo dele identifica. E se conecta conforme a marca do aparelho. E conforme a potência do aparelho. Então, não tem problema você conectar o iPhone na 1. Ou conectar na 4. Mas o ideal é. Macbook, notebook, conecta na primeira. Aí, se você tiver aqueles smartphones com bastante potência. Pode conectar na segunda. Samsung e tal. Se você for usar vários aparelhos no tempo. Então, conecta o que consome mais energia no 1. E depois, conforme o que consome menos energia nos demais. Então, tipo. Notebook. Aqui é tablet. Aqui você pode conectar smartphone. Você pode conectar o drone. Aqui você conecta controle. E a parelhinha que puxa pouca energia. Pessoal, agora vai no teste rápido. Aqui eu vou mostrar pra vocês. Eu vou fazer com o celular da Samsung. Certo? O Samsung, pra poder carregar em modo rápido. Basta ter qualquer cabo USB-C. De boa qualidade. Com conexão A. Ele já carrega rápido. Aqui na tela da Samsung, quando você conecta um carregador nele. Que é só carregamento rápido. Ele muda. Ele só fica um verdezinho. Ele só vai carregar rápido. Agora, quando for um carregamento super rápido. Ele fica mudado pra um verde. Parecido com um verde aqua. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui é a conexão A para USB-C. Olha só. Ó. Tá aqui perto pra vocês verem. Olha a cor. Ó. Verdinho. Parecendo aquele verdinho do WhatsApp. Aí ele fica marcando aqui. Carregando. 33 minutos. Para carregar. E o carregamento super rápido da Samsung. Tem que ter mais de 20 watts. Se for abaixo de 20 watts. Ele nem marca que tá carregando o verde. O verde. Água. Ele já vai direto ali pro verde. Parecendo o WhatsApp. Então, olha só a diferença aqui. Se tiver mais de 20 watts. Carregamento super rápido. Você entendeu? Então, passou de 20 watts. No Samsung é super rápido. Então, aqui já mudou também. Olha só. 14 minutos. Pra dar uma carga completa. Você viu que no outro era 33 minutos. Aqui passou pra 14. Aqui está o cabo do notebook. Eu uso um adaptador. Esse adaptador ali converte 20 volts em 19.5. Que é a potência desse notebook da Dell. A voltagem, né? E ele vai até 100 watts o adaptador e o cabo. Então, eu tô usando aqui tudo. Coisas que suportam a potência. Beleza. Agora, aqui está o carregador. Vamos conectar aqui. Esse aqui tem um displayzinho. Esse cabo. Só pra mostrar a potência pra vocês. Conectei aqui. Esse cabo tem um display. Olha lá. Zero potência. Porque o notebook tá desligado. Vamos ligar o notebook. Ligando o notebook. Olha só. 24, 22. Agora eu vou completar ali. Digitar sem abrir algum programa mais pesado. Pra poder executar aqui. E aumentar a potência. Pra ver como é que fica. Coloquei aqui pra ele abrir tudo que podia. Pessoal. Olha só. O notebook tá ali trabalhando na potência máxima. Já abrindo tudo que podia no processador dele. E está aqui. 52 watts de potência. 53, 52. Eu coloquei pra abrir vários e vários programas. Pode ver que ele não tá aqui. Passando disso aqui. 50 e pouco. Não chegou no 65. O que que acontece? O notebook já vem com a fonte dimensionada pra ele. Então dificilmente essa fonte aqui. Que vem dimensionada pra ele original. Vai ser uma fonte que vai trabalhar no máximo. Então. Se essa fonte tem a mesma potência do original. Não vai ter problema nenhum. Pode estar utilizando normal. Certo? E pra quem tem um dispositivo com função. Power Delivery de fábrica. Que já vem no dispositivo. Não é a nenhum adaptador igual o meu. Também não tem problema você estar utilizando. Isso acontecer de você conectar em outras conexões. Não vai acontecer nenhum problema. Porque já é uma função do seu dispositivo. No meu, no caso, usa um adaptador. Então se você por acaso for usar um adaptador. Use um combinado com a fonte. Que tenha a mesma potência da fonte original. Para você não ter problema. Certo? Então tá aqui. Muito bom. E agora vou utilizar, né? Pra fazer um teste review pra vocês. Se realmente. Como ele se comporta. Inclusive o teste de temperatura dele. Eu vou fazer quando for estar utilizando com o notebook. Outros dispositivos pra você estar vendo. Esse aqui é o carregador GAN Desktop da Somitec. E todos os links pra você adquirir essa criança. Estão aí na descrição deste vídeo. E esse aqui é só um box. Ainda vou fazer o vídeo de teste dele. Certo, pessoal? Qualquer dúvida pode estar comentando. Todos os links estão em certinho. E também tem um campo disponível pra comentário. Fique à vontade pra tirar sua dúvida. Fique à vontade pra tirar sua dúvida.